E a gente volta a chamar Cláudio Rocha, que já está no campo do Batistão. Cláudio, é com você. Exatamente, Samara. Já estou aqui no palco, no palco da estreia aqui na Arena Batistão, às quatro da tarde, Confiança e Atlético Gloriense fazem o jogo de abertura do Campeonato Estadual. A gente observa, Samara, que o gramado está meio queimadinho ali, mas acredito que não vai ser problema para os jogadores. Eu lembro também que, além desse jogo entre Confiança e Atlético Gloriense, no mesmo horário, às quatro horas, o Lagarto recebe o América de Pedrinhas, lá no estádio Paulo Barreto, e três jogos complementam essa primeira rodada na quarta-feira, dia 24. O Maruinense Segipe, lá em Carmópolis, no mesmo horário, em Cristinápolis. O Boca Júnior recebe o Frei Paulistano, e às quatro da tarde, o Dorense joga contra a equipe do Itabaiana, lá em Nossa Senhora da Glória. Então é isso, Samara. Daqui a pouquinho, às três e meia da tarde, o início da transmissão da TV Atalaia, e eu estarei ao lado do Rúsel El Santana, também do Otacílio Leite, e o nosso convidado especial, o Washington Coração Valente. Todos ligadinhos na TV Atalaia. Samara. Muito obrigada, Cláudio. Olha, a gente...